Se a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios agora, o Fábio de Souza Apolinário. Ele é o novo gerente da agência do Banco do Brasil aqui de Três Lagoas. O Fábio assume a agência no lugar do Anderson Ocaaro, que foi transferido para Paranaíba. E a gente quer agradecer, Fábio, pela tua visita hoje, pela tua presença aqui nos nossos estúdios. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos vocês da comunidade aqui de Três Lagoas. É uma satisfação estar aqui, representando o Banco do Brasil. E nós viemos para trazer o melhor atendimento que o Banco do Brasil pode entregar para o Três Lagoas. Vamos se apresentar um pouquinho, para quem não conhece, o Fábio está vindo de onde? De qual cidade, Fábio? Ultimamente eu estava em Corumbá, ali na capital do Pantanal, vindo diretamente aqui para essa parte do leste. Sumindo no lugar do Anderson agora, né? Isso. Já conhecia Três Lagoas ou não? Não, não conhecia, né? Eu já conheço aí pelo pujante que é, né? O tamanho que cresce, né? Tudo isso daí a gente conhece, mas não conhecia profundamente. Agora eu vou entrar para dentro da cidade. Já está com duas semanas que está aqui em Três Lagoas? 15 dias aqui, né? 15 dias aqui, né? À frente da agência 0208, ali no centro. Já deu para tomar conhecimento da agência, da estrutura, como que funciona todo o trabalho aqui. É muito trabalho, Anderson? Ou Fábio? Sempre nós temos trabalho, né? O banco tem a missão de fazer o melhor atendimento e cuidar daquilo que as pessoas valorizam, né? E nós entregamos o melhor. Bom, Fábio, hoje, inclusive, vocês estão recebendo aqui em Três Lagoas a Carreta Água do Banco do Brasil. Essa carreta, ela está no Parque de Exposições? Isso mesmo, Ana. A Carreta Água, ela faz parte do Circuito Água do Banco do Brasil, né? Ela é uma agência itinerante. Ela vem para complementar todo o atendimento que já é realizado ali na agência e vem trazer ali para dentro da Expo 3, né? Esse atendimento especializado para o pecuarista. Já que aqui nós estamos, né? Nesse lugar que sempre tem muitas atividades e o agronegócio não para. É verdade. Até a gente acompanhou numa outra ocasião, quando a carreta também esteve presente. Essa carreta percorre, né? Vários municípios do estado oferecendo aí vários atendimentos. Até gostaria que você detalhasse um pouquinho a respeito desses atendimentos. Qual que é a diferença? É mais fácil você conseguir esse atendimento ali na carreta do que numa agência? Quais são os serviços, por exemplo, um produtor que está nos ouvindo agora, um pequeno produtor também, porque não é só para os grandes produtores, né? O atendimento. Isso mesmo. A carreta, ela vem preparada com uma estrutura de agências, com pontos de atendimento, né? E nós deslocaremos aí os nossos funcionários, né? Para realizar esse atendimento lá dentro do parque de exposições. Então, tudo aquilo que você encontra na agência, você encontra lá na carreta, né? Nós temos linhas especiais ali para a Expo 3, né? Linhas de financiamento agropecuário. Nós temos também as soluções de produtos e serviços que o banco tem, né? A gente sabe que hoje tem uma commodity, né? Os produtos de seguridade, os seguros, tudo isso nós temos de atendimento lá. E também ministraremos cursos para esse pequeno, médio e grande produtor dentro da carreta. E acontecerá agora, às 15 horas. Começa todos os dias, vai ser só hoje, às 15 horas? Hoje nós vamos ter abertura às 13 horas, né? Ali na casa do criador. E aí deslocaremos já para a carreta, né? Que está ali dentro, às 15 horas para ministrar o curso. E amanhã, das 14 às 19, atendimento normalizado lá na carreta para todos os agropecuaristas. Então, o atendimento da carreta agro do Banco do Brasil é hoje, segunda-feira e terça-feira? Dois dias? Isso mesmo. Aí depois ela segue para outro local, né? Depois volta lá para a agência, né? E aí nós vamos tirar com atendimento de excelência. O senhor falou aí de linhas de financiamento especiais. Qual que é o valor, os juros? Nós temos linhas, né? Que são com recursos próprios do Banco do Brasil, né? Que tem estado na faixa aí de 10% a 15% ao ano, né? E também as linhas que são agregadas ali, subsidiadas pelo governo federal, né? E aí a gente sempre pede para o pecuarista se antecipar a realizar cadastro, a realizar toda a atualização lá dentro da agência. Porque essas linhas, elas são escassas, né? Devido a esse recurso e então a gente precisa antecipar para poder garantir esse recurso aí. Tanto na parte de MCR 64, 62 e FCOs, né? Então essas linhas existem, mas a gente precisa antecipar sobremaneira tudo aquilo que está dentro do Banco do Brasil. Porque o recurso é escasso. É escasso. Até o FCO também vocês vão estar oferecendo linha de crédito pelo FCO? Sim, nós temos, né? Os pedidos vêm, a gente manda para o conselho, né? O conselho faz as análises dessas cartas. Inclusive, né? Eu peço para os pecuaristas, venham, tirem as suas dúvidas lá na carreta que a equipe está preparada para atender. Que bom, gente. Olha que oportunidade, né? Porque às vezes a pessoa não consegue um atendimento. Na agência, porque a gente sabe, né? Dependendo do dia, do mês, é bastante movimentado, né? Tem bastante atendimento. Então é uma oportunidade para os produtores rurais, os pequenos produtores também, viu, gente? Não só para os grandes. Se você tem alguma dúvida, e qual que é o valor total que está sendo liberado através da carreta agro, dessas linhas de financiamento, Fábio? A carreta agro é de acordo com a demanda, né? Mas está preparado para atender. Nós temos recursos dentro da nossa tesouraria, né? Então é assim, vai ser a um demanda. Vem, né? Vem e vamos atender, né? Os recursos estão liberados para atender a Expo 3. Aproveite esses dois dias aí, né? Que a gente sabe o quão está difícil a gente movimentar aí o comércio, né? Exato. Pós pandemia, mas eu creio que já vencemos. Após a pandemia, aumentou a procura por linhas de crédito, financiamento, Fábio? Com certeza, né? A comunidade está com o empresário, o agropecuarista, o investidor está com a gana de entregar algo melhor, né? Então eles têm procurado o banco, né? E o banco tem respondido à altura. Nós somos o banco que mais entrega agronegócio no país, com mais de 60% aí da carteira. E é importante até porque Três Lagoas é uma região agro ainda, né? Tem muitas empresas também voltadas aí, não só para essa questão das fábricas, mas para a plantação dos eucaliptes, que isso também é agro, né? E é importante que essas empresas também fiquem atentas a isso. Vocês vão atender apenas as pessoas aqui de Três Lagoas ou da região também que queira participar, conseguir uma linha de crédito, ele consegue ou não? Ana, é interessante você falar sobre isso, né? Nós somos o banco do Brasil, né? Então nós vamos atender Três Lagoas, com certeza, né? Mas também vamos atender toda essa macro região aqui, né? Que vem crescendo e vem mostrando a sua potência aí ao Estado. Então nós temos aí lá em Selvíria o Vladimir, né? O gerente geral lá de Selvíria, que também já veio. O próprio Anderson lá em Paranaíba está habilitado aí a trabalhar conosco, né? Aqui em Bataguaçu, né? Em Brasilândia, então toda essa região, né? Vai ser atendida com certeza aqui pela carreta água em Três Lagoas. Olha, grande oportunidade, né, gente? Então fica hoje, segunda-feira e amanhã, terça-feira, hoje e a partir das 15h o atendimento. Às 13h tem a abertura oficial, porque hoje começa a Expo 3. A parte técnica, viu, gente, do evento tem início hoje e faz parte aí dessa parte técnica, das ações, esse atendimento da carreta agro do Banco do Brasil e a partir das 15h começa esse atendimento. Vai até que horas hoje o atendimento? Hoje o atendimento é até às 19h, né? O curso começa às 15h, né? Com os especialistas do Banco do Brasil, vindo diretamente da superintendência, né? Sérgio Malheiros e Roberto vêm aí para falar do cenário, né? Voltado à bovinicultura. O cenário macro Brasil e aquilo que é Três Lagoas. Então, cenário macro da bovinicultura no país. E amanhã também tem atendimento, também a partir da 1h da tarde, até às 19h também, né? Isso mesmo. Você, inclusive, né, Fábio, estava lá conhecendo o projeto ABB Comunidade, que faz parte do Banco do Brasil, né? Está tomando pé de toda a situação. É uma delícia poder atender mais de 400 crianças, né, nesse projeto que é fantástico. ABB Comunidade na ABB. É ali partido, parque de exposições, inclusive, né? Se você tiver a oportunidade, conheça, né? Conheça porque formam cidadãos, formam pessoas de caráter. Pois é, a semana passada, inclusive, a gente exibiu uma reportagem aqui falando dos 20 anos do projeto ABB Comunidade, né? Já são 20 anos desse projeto fantástico que oferece oportunidade para essas crianças que, no período contrário da escola, estão ali aprendendo coisas boas, né, praticando atividade física. É um projeto fantástico esse projeto do Banco do Brasil, né? Não só atividade física, né, mas atividade mental, né? O que nós precisamos hoje é desenvolver essas crianças, né, aquilo que tem de melhor. Então, lá nós temos assistência odontológica, né, tem assistência psicológica, essa atividade física, né, também acontece, aproveitando todo o espaço da ABB, né, aqui em Três Lagoas. É um projeto fantástico. Tá certo, Fábio. A gente quer agradecer pela tua presença, viu? Seja muito bem-vindo a Três Lagoas. O Grupo RCN de Comunicação está de portas abertas aí para o Banco do Brasil, sempre que necessário e que precisarem usar o espaço aí do Grupo RCN, a gente está à disposição, tá bom? Muitíssimo obrigado, Ana. Um abraço aí para todos de Três Lagoas e região. Venha conferir conosco a Carreta Agra.